Mano, eu vou fazer uma brincadeira contigo aí, se liga aí no movimento Vê só, primeiro, limpe a tua mente Vou te mostrar algumas bandeiras, tá ligado? E eu quero que você pense em apenas uma delas Se liga aí, concentre-se nas bandeiras Pronto, agora vê só, vou pegar elas, vou misturar elas todas E vê se tu consegue identificar tua bandeira Vou fazer novamente Vê se tu consegue achar ela agora Perfeito Agora eu vou pegar elas novamente, vou misturá-las E vou tirar sua bandeira, aí está Funcionou? Então, vai, valeu, tamo junto